A discussão e votação do PL, em segundo turno, do PLC 8, 2019, de origem governamental que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão de administração pública estabelece outras providências. Tem a palavra para discutir o deputado Marco Vieira. Senhor presidente, é só a pelota, senhor presidente, que nós tínhamos a reunião da CPI, da Ponte, às 17 horas, e só lembrar os deputados que, em seguida, ao termo desta sessão, nós tivemos que nos dirigir à sala de comissões para realizar a reunião da CPI e da Ponte. Aceito o comunicado e a convocação pelo presidente, deputado Marcos Vieira. Podemos abrir o painel de votação, não há encaminhamento. Há necessidade de 21 votos para aprovação da matéria em segundo turno. Está aberto o painel. Votando 1, aprova substitutivo, em segundo turno. Votando 2, rejeita. Está encerrada a votação. Votaram 33, senhores deputados. Está suspenso o encerramento da votação. Voltamos à votação. Deputada Ada de Luca. Agora, sim, está encerrada a votação. Votaram 34, senhores deputados. Escolhamos o resultado. 34 votos sim. Nenhum voto não está aprovado na matéria em sede de segundo turno. A presidência encerra a presente sessão convocando outra, extraordinária, para as 17 horas e 19 minutos, para a votação da redação final do PL 29, 2019, já votada em primeiro turno hoje na sessão ordinária, e do PLC 8, 2019. Está encerrada a sessão. Obrigado. Havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária para a votação em sede de redação final. PL 29, 2019, altera a lei 10.297, e 96, que dispõe sobre ICMS e estabelece outras providências. Os deputados que aprovam a matéria permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PLC 8, 2019, de origem governamental, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada a matéria em sede de redação final. Pedido de informação. De número 211, deputado Milton Hobbes, solicita ao secretário de Infraestrutura informações acerca da data prevista para a conclusão das obras da rodovia 467SC, trecho, entre outros municípios e o município de Jaborá. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. De número 212, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do cumprimento das emendas impositivas apresentadas pelos deputados estaduais. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o pedido de informação. De número 213, deputado Vicente Caroprezo, solicita ao secretário da Saúde informações acerca dos profissionais médicos que atuam ou atuavam na atenção básica do Estado antes do programa Mais Médicos, a ser implantado. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 214, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da reunião com técnicos do CIASC, sugerida pelo diretor de inteligência da Polícia Federal em resposta ao pedido de informação 15, 2019. Discussão, votação, tem a palavra para discutir o deputado Márcio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, mesa diretora, deputadas, deputados. O público se faz ainda presente. Quem nos assiste nos canais respectivos. Lei aprovada por essa Casa em 2017, no qual determina que a Polícia Civil, no seu site, disponibilize um link para proteção animal. Eu fiz um pedido de informação no início dessa legislatura, no qual recebi como resposta que haveria ainda conversas, que ainda estava em tramitação. E, assim, dessa maneira, eu acredito que se faça necessário o referido pedido de informação para saber se, de fato, ocorreu as reuniões, ora, elencadas na resposta do pedido de informação número 15.4 deste ano. Quais as deliberações da mencionada reunião? Dois. Em caso não tenha ocorrido, quando será realizada essa reunião? Ponto três. Quando será disponibilizado o link que permitirá o funcionamento da supracitada lei no portal Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, que determina que tenha um link para ocorrências de maus tratos animais. Então, eu peço a vênia dos homens deputados. Obrigado. Votação. Deputado de Capral, permanece como se encontra aprovado o pedido de informações. Moções. De número 235, deputado Padre Pedro Baldeceira, apelando ao governador de Estado por imediata convocação e nomeação dos aprovados no concurso público para cargos de agente e escrivão de Polícia Civil. Discussão. Votação aprovada. 240. Moção. Deputado Luciano Carminato, manifestando aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, apoio à aprovação do PL 1183. Discussão. Votação aprovada. Moção. 241. Deputado Luciano Carminato, manifestando ao governador do Estado e à presidente da Fundação Catarinense de Cultura, apoio à nomeação de representantes dos gestores municipais de cultura para o Conselho Estadual de Cultura. Discussão. Votação. Aprovada. Moção. Moção. De número 242, deputado Jair Mioto, apelando ao ministro do Meio Ambiente, ao presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para que seja revista a instrução normativa 185. Discussão. Votação aprovada. 243, moção do deputado Fernando Krelin, apelando ao governador do Estado pela instalação na Escola Básica João Martins Veras, no município de Joinville, de rampas de acesso e demais equipamentos capazes de viabilizar a inclusão de alunos com dificuldades de locomoção. Discussão. Votação aprovada. Moção número 244, deputado Luiz Fernando Vampiro é o autor, cumprimentando o soldado da Polícia Militar, Ramon Maurílio das Almas Graças, por ter salvo. A vida de bebê, residente na área central de Criciúma. Discussão. Votação aprovada. Moção 245, deputado Jair Comper, apelando ao superintendente regional de DENIT por urgente melhoria na sinalização da BR-470, trecho quilômetro 120 a quilômetro 124, localidade Serra São Miguel, município de Ibirama. Discussão. Votação aprovada. A presidência comunica. Que defere os seguintes requerimentos. 555 a 560, deputado Laércio Schuster. 562 a 564 e 566, deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimento 565, deputada Luciane Carminati. A presidência comunica ainda que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 698 e 699, deputado Laércio Schuster. Indicação número 700, deputado Gessé Lopes. 701, deputado Jair Mioto. 702, deputado Vicente Caropeiro, preso. 703, deputado Silvio Drevick. 704, deputado Neodissareta. 705, deputado Márcios Machado. Não há mais matérias a deliberar. A presidência comunica que não há oradores inscritos em explicações pessoais. Em sendo assim, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a outra ordinária para o dia de amanhã. Está encerrada a presente sessão.